Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nina e esse é o canal Ateliê Pé de Pet. Hoje eu vim ensinar uma técnica de como colocar esse bordado em inglês, tá? Não é a máscara, porque a máscara eu sei que nessas alturas do campeonato já está todo mundo com seus moldes e fazendo. Só que como os pedidos começaram a crescer novamente por causa de final de ano, todo mundo quer fazer aquela foto em família, na noite de réveillon, ir para a formatura de enfermagem. Então eu tive muitos pedidos. Então para eu agilizar o processo, eu desenvolvi esse método, né? Porque artesão tem disso. Não para, mas quando para, fica ali martelando na cabeça e eu fiquei assim, desse jeito, martelando, procurando uma forma de fazer com que eu não precise, como que eu não precisasse de fazer com esse esquema aqui de costurar primeiro, porque normalmente a gente estava fazendo assim, né? Costurava aqui o biquinho e aí depois desvirava, colocava o bordado em inglês e fazia dobradinhas. Então estava muito confuso isso devido à quantidade de pedidos. E aí eu pensei e cheguei nessa técnica que é mais fácil. E aí eu vim dividir com vocês. Então, o que eu fiz? Esse bordado em inglês, ele precisa ter 4,5 cm partindo aqui dos gominhos e não aqui dessa entrada, tá? 4,5 cm. Essa máscara é aquele modelo tradicional de adulto, né? O feminino, com 25 por 18 e com elástico de 15. Esse molde aqui normal, que eu acho que todo mundo já tem, que eu inclusive peguei também no canal no YouTube de uma pessoa. E aí, como eu falei, para agilizar, eu cheguei a essa técnica aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu não sei se está dando para vocês verem aqui, olha, um vinco. Eu vinquei bem aqui na pontinha, nessa dobrinha aqui. E aí, nesse vinco, pode fazer uma marca com caneta, com caneta que apaga, não tem problema, mas como eu não tenho, eu vou fazer com... Eu fiz o vinco. Então, eu vou posicionar esse finalzinho aqui, a parte reta, para baixo, bem rente aqui o vinco. E vou passar uma costura com o pezinho de máquina. E já volto para explicar o resto. Então, gente, olha, eu costurei. Passei uma costurinha com o pezinho de máquina, olha, com uma margem de costura. E aí, quando eu voltar com ele para cima, eu vou passar ferro. E aí, essa margem aqui, olha, essa margem aqui que vai ficar nessas voltinhas, essa margem aqui vai ser exatamente a margem que eu preciso para quando eu costurar o forro, não comer, não costurar em cima desse biquinho. Então, eu acho que foi uma maneira muito fácil, muito prática, eu achei de agilizar o meu processo, porque eu acho que otimizar o nosso tempo é tudo. Então, eu vou passar ferro e vou fazer, normalmente, colocar o forro, né, vou colocar um alfinetinho, colocar o forrinho e costurar, olha, normalmente. Começando daqui, passar uma costurinha e parar aqui deixando um pedacinho para desvirar. E aí, já mostro para vocês ela prontinha. Então, gente, olha, como que ela ficou. Uma graça, né? Então, é essa maneira de colocar o bordado em inglês. Eu acho que ficou bem bonita, tá? Então, façam para vender, para usar, para tirar aquela foto de final de ano, para postar nas redes sociais. E ano que vem, quando o Facebook relembrar ou aquele TBT, né, a gente lembrar, quer dizer, vai ser uma lembrança meio que negativa, né? Mas para a gente comemorar, né, ano que vem, quando a gente lembrar dessa foto, de tudo, a gente lembrar que a gente venceu, que a gente está em outro momento com muita gente, porque esse ano não vai ter, lógico, é o certo, não vai ter queima de fogo, é festa de rua e é o certo, né? Porque eu acho que a gente tem que se proteger e eu quero pedir, inclusive, isso. São quase 30 mil inscritos e vocês ficaram comigo o ano todo e eu quero muito que vocês se cuidem, porque ano que vem eu quero estar aqui de novo com vocês, fazendo coisas lindas, porque a gente precisa um dos outros. Eu preciso de vocês, tá? Então, se cuidem e vamos aproveitar esse momento, né, de advento que a gente está vivendo, pra gente, nesse momento de espera, né, que a gente está esperando a vinda do Senhor, pra gente renovar a nossa fé, pra gente fortalecer ainda mais os nossos sentimentos de amor, de paz, de amizade, intensificar mais isso. Pra que ano que vem a gente possa ver tudo que ficou nesse ano como passado mesmo e ao exemplo, né, dessa vinda, a gente também se renovar. Ano que vem tudo novo, tudo diferente, que a gente melhore como ser humano, que a gente melhore como pessoa, porque é disso que nós precisamos, tá? Um beijo e que vocês tenham um final de ano maravilhoso. Não vamos esquecer de colocar aquelas pessoas que perderam alguém, né, com essa pandemia de Covid, porque é muito triste. De repente, não foi o caso da nossa família, mas de famílias que a gente conhece, de amigos que a gente conhece e eu acho que a gente pode fazer por eles nesse momento, é rezar por eles, porque eu acho que vai ser um momento muito triste, né, nesse final de ano, saber que pessoas vão fazer falta, pessoas que estavam com a gente, mas que infelizmente se foram, né? Então vamos ter fé, vamos pedir muito a Deus pra que ano que vem seja um ano realmente de muita paz, de muita alegria. Um beijo e fiquem com Deus. E não se inscrevam, se inscrevam no canal e dá aquele like, tá bom? Beijo!